Bom dia, gente. Eu continuo aqui no posto atendendo e tenho acompanhado as notícias. Ontem eu acompanhei o pronunciamento do presidente falando sobre essa questão de a preocupação dele do país parar. E quem me conhece sabe que o meu interesse maior não tem nada a ver com política. Quem me conhece sabe disso. Tenho 30 anos trabalhando, já fui convidado para ser perfeito algumas vezes para entrar no mundo da política. Nunca tive interesse, porque é um mundo bem complexo e difícil. Não tenho interesse nisso. Mas eu tenho honestidade para conversar com vocês no olho a olho e dizer gente, cuidado com a mídia. A mídia não tem interesse na população. A mídia não costuma se preocupar com o pobre, gente. A mídia, pelo amor de Deus. Quando você vê um presidente do Senado, um presidente da Câmara e outros políticos com determinados posicionamentos, a gente tem que ficar atento, porque eu não costumo ver no país políticos, eu não estou falando de Jaú Ocuara, estou falando do Brasil, políticos preocupados com o pobre. O político, ele tem preocupação mais com a vida dele, os grandes políticos, os caras que estão lá em cima estão mais preocupados com o dinheiro deles do que com a vida do pobre. É uma faca de dois gumes o que o Bolsonaro falou. Ele disse que, que ficar em casa, todo mundo travado, o país vai entrar em colapso. E ele está certo. Ele está certo por quê? Imagine, gente, quem tem dinheiro, faz no supermercado, faz uma feira e compra mil, dois mil reais de comida e armazena em casa. Fica travado em casa, você precisa ir para um hospital, tem UTI, tem tudo. Mas e as pessoas que são empregadas? As pessoas que dependem do salário, que o dinheiro já acabou. As pessoas que estão vulneráveis, as pessoas que já estão desesperadas. Quando essa comida acabar em casa, quando a comida do mercadinho ali acabar da esquina, que o cara é amigo dele, ele vai fazer o quê? Imagine, nós temos uma população de 200 milhões de habitantes. Imagine esse povo todo parado em casa, desempregado e sem ter o que comer. O que é que a gente vai esperar desse povo? O país tem o problema do corona? Sim! A gente tem que manter os cuidados de higiene, lavando a mão, botar a máscara ou o que for. Os profissionais de saúde estão na linha de frente para defender a população e fazer o que tem que ser feito. Tudo bem, estão se criando hospitais de campanha, locais abrindo leite de UTI, o governo tentando fazer melhor a estrutura, mas a gente tem que entender que se travar o país, não vai chegar comida em lugar nenhum e a gente vai ter 200, pelo menos aí, 50 milhões de pessoas desempregadas, sem dinheiro e sem comida. E esse povo vai esperar quanto tempo por isso? Um mês, dois meses, três meses? É preciso tomar decisões para a gente destravar o país. Vão morrer pessoas? Vão. As pessoas do grupo de risco realmente vão estar mais expostas? E sim, verdade. Mas e quantas pessoas também vão morrer de fome? E quantas pessoas vão estar aí desempregadas? Vão fazer o quê? O que o pai de família vai fazer sem dinheiro para dar comida aos filhos? A mãe de família vai fazer o quê para dar comida aos filhos, para comer? Então a gente precisa também pensar esse lado. A gente precisa que o país volte aos poucos, mesmo sobre essa condição, o país volte a funcionar de certa forma. O país não pode parar, porque o país parar é interesse de grupos políticos podres. Podres, que nunca se preocuparam com a população. Sabe? É gente que está lá em cima e está com comida para comer 5 anos, 10 anos lá, sem precisar fazer nada. O salário deles no final do mês vai entrar. Nenhum deputado suspendeu o salário agora, não. Nenhum governador, nenhum senador, nenhum... Ninguém suspendeu. Está todo mundo numa boa e está esquecendo de você que está em casa já preocupado com a comida de hoje, às vezes. Com o irmão, meu irmão, que está em casa preocupado com a comida de hoje, dele e dos filhos. Então não vá na onda da televisão, não vá na onda da mídia, não. Esse pessoal não tem interesse em você. Nunca teve. Não é agora, não. Nunca teve. Nunca. E agora Bolsonaro está tendo. Ele está se preocupando porque o país não pode parar, porque as pessoas pobres não vão aguentar. Para bem. Aplausos Obrigado.